Muitos se teorizam a respeito da origem dos Lunarianos e o que aconteceu com essa raça durante o século perdido. Aqui mesmo no canal nós já trouxemos diversas teorias sobre esse povo, mas em todas elas uma pergunta ainda permanece sem resposta. Como que um povo repleto de seres alados, extremamente poderosos e resistentes foi completamente extinto pelo governo mundial? E por que apenas eles foram destruídos quando existem diversos reinos do mundo de One Piece com ligações profundas com o século perdido? Nós encontramos essas respostas em uma das teorias mais ousadas que já trouxemos pra vocês. E se, na verdade, Nika não lutou apenas contra o governo, mas também contra os próprios Lunarianos? O que realmente aconteceu com esse povo durante o século em branco? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Ishiro Oda, meu nome é Samuel, e sem mais delongas, vamos descobrir mais sobre a raça mais importante de One Piece. No capítulo 1043, Zunisha diz Eu ouço os tambores da libertação pela primeira vez em 800 anos. Isso em referência ao despertar de Luffy da Hito Hito no Mi modelo Nika. O Nika é suposto ser o Deus do Sol, vocês sabem disso, mas vamos ir um pouco além aqui. O efeito sonoro para os tambores da libertação pode ser encontrado no flashback de Noland durante o Skypiea. Esse arco é o primeiro em toda a obra que realmente menciona o Deus do Sol, e no painel à direita o Deus do Sol é mencionado pela primeira vez. Os Shandias estão batendo tambores que estão produzindo o mesmo efeito sonoro dos tambores da libertação. O que é ainda mais louco é que isso foi reconhecido pelo próprio Oda, o seu editor, ou quem quer que tenha reunido os folhetos Road to Laugh Tale durante o mês de férias. Em Road to Laugh Tale Vol. 3, uma coluna é intitulada Destino ou Coincidência, Laços com Skypiea. A coluna fala sobre um painel que mostra Luffy dançando em frente a uma fogueira. A silhueta de Luffy se assemelha muito à de Nika, que é ainda mais cimentada no capítulo 1044. Esse painel de fogueira é o terceiro painel favorito de Oda em toda sua obra, e o primeiro, curiosamente, é o painel principal da capital das flores no país de Wano. O traje de Nika em sua silhueta combina com o de Wiper. Na verdade, é idêntico com qualquer habitante de Shandion, não só pela sua vestimenta, mas também pelas armas utilizadas, uma lança e uma espada. As mesmas pessoas que adoravam Deus Sol no flashback de Noland em Jaya. A localização no flashback de Noland era a cidade perdida de ouro em Shandora, que anteriormente estava localizada em Jaya. Enquanto explora as ruínas de Shandora no capítulo 272, Arobin diz, palavras que são escritas casualmente aqui, foram escritas com a mesma grafia que a dos poneglyphs. Isso indica que os Shandorianos usavam a mesma escrita do reino antigo. Shandora deriva seu nome da palavra Chandra, que em sânscrito significa Lua. A partir da história de capa de Enel, aprendemos que os Shandorianos, Skypians e Bilcans, as três raças aladas, vieram da Lua para o planeta azul depois que ficaram sem recursos. O povo da Lua tinha tecnologia avançada, pois foram capazes de construir uma raça de robôs autômatos, que seria engenharia reversa na terra natal de Vegapunk, a Ilha Karakuri. O lugar onde Frank foi mandado por Kuma durante o timeskip. Aliás, nós descobrimos no capítulo 1065 que a tecnologia de Vegapunk é inteiramente baseada no reino antigo. Mas isso vocês já tinham visto muito antes aqui no canal Supernovas. Isso significa que provavelmente teremos revelações a respeito do reino antigo ainda no arco de Egghead, e melhor ainda, talvez um flashback de como os primeiros povos desceram da Lua para a Terra há muitos séculos atrás. Mas vamos continuar aqui. Agora, Skypia é chamada de Terra de Deus, o seu líder é chamado de Deus, como exemplo temos Deus Enel e o Deus Ganfall, e também sabemos de outra raça alada, que já foi chamada de Deuses no passado, e que tem uma conexão com a Lua tão clara que está estampada em seu próprio nome, os Lunarianos. O único Lunari que conhecemos é King ou Albert. Marcos se lembra das palavras de Barba Branca enquanto olha para King. O que você quer dizer, no topo da Red Line está Marijoa? Estou falando muito antes disso. Pelo que ouvi, costumava haver uma terra de deuses lá em cima. Os Lunarianos foram reverenciados como deuses no passado. Quando Sanji pergunta a Queen o porquê desse povo ter sido extinto, ele responde para que Sanji pergunte isso para a própria história. Lunariano significa literalmente habitante da Lua. Esse povo tem asas semelhantes às pessoas das Ilhas dos Céus. Como dissemos anteriormente, essa raça provavelmente foi a primeira a descer à Terra, e com certeza essa raça era a mais forte e poderosa dentre as criaturas aladas. Então o que aconteceu para que essa raça fosse extinta? Essa é uma pergunta complexa, mas que já está escrita nas páginas do mangá. E para isso, precisamos voltar ao período que o governo quis apagar da história, o Século Perdido. O Governo Mundial foi formado há 800 anos, depois que uma aliança de 20 reinos derrotou o Reino Antigo. Os 20 Reis trouxeram suas famílias com eles para Mary Joyce, a Terra Sagrada, indicando que Mary Joyce existia antes mesmo do Governo Mundial. E isso foi confirmado tanto por Doflamingo, quanto por Barba Branca. As pessoas do céu vieram para o planeta azul da Lua há 1.100 anos atrás, e sua civilização entrou em colapso no final do Século Perdido. Outra coisa muito interessante ocorre durante o flashback de King. Nós podemos ver o jovem Albert em um laboratório, amarrado pelos pulsos em uma maca, onde o governo, ou Vegapunk, faziam diversos experimentos para descobrir mais sobre sua raça. Porém, nós já vimos essa cena em outra parte do mangá, e adivinhem, foi na história de Capas do Enel. Como já dissemos, e como foi mencionado no capítulo mais recente de One Piece, a tecnologia de Vegapunk é inspirada ou totalmente baseada na tecnologia do Reino Antigo. A criação dos serafins é um exemplo perfeito disso. Esses robôs assassinos foram formados a partir do DNA de Lunarianos, que foi obtido provavelmente por meio de Albert e de muitos outros de seu povo, que podem ter sido capturados vivos pelo governo. A questão é, como essa captura aconteceu e como um povo tão poderoso e superior foi totalmente subjugado por uma organização composta inteiramente por humanos? Notem, desde o século perdido já havia fabricação de robôs baseados em Lunarianos. Se existisse um exército formado por seres híbridos, geneticamente modificados, que fosse capaz de rivalizar com os próprios Lunarianos, os 20 reis seriam capazes de lutar de igual pra igual com essa raça, e nós pensamos que foi exatamente isso que aconteceu. Além do mais, no último capítulo nós vimos um robô gigantesco com a mesma aparência dos gigantes ancestrais. E nesse ponto pode ser que o próprio governo mundial tenha usado esses seres de modo a subjugar e derrotar a raça dos Lunarianos. Vegapunk não foi o primeiro a construir robôs autômatos baseados em genética lunariana, e na verdade todos os seus projetos vieram de pelo menos um milênio no passado. Mas será que um exército de robôs seria capaz de vencer toda uma raça de seres extremamente poderosos? Com certeza não, e é aqui que entram as armas ancestrais, que foi o que virou o jogo em favor da humanidade. O Poneglyph em Xandora fala sobre Poseidon, que está na ilha dos Homens Peixe. As famílias governantes de Wano têm alguns laços com a Lua em seu nome, que é o mesmo país que abriga Pluton. Muitas pessoas teorizam que a arma usada por In no capítulo 1060 é de fato Urano, cujo nome representa o deus grego do céu. Quando Capone Bede entrou no novo mundo, ele encontrou sua nave sendo sugada em direção a um objeto flutuante gigante. Esse objeto flutuante lembra muito a arma usada por In para destruir o reino Lulúzia. A arma usada por In se assemelha também a arca Maxin de Enel e seu ataque Death Pia. Também, coincidentemente, no capítulo intitulado Death Pia, Ace estava visitando o reino Lulúzia na história de Capas. Agora vamos olhar para o reino antigo. Eles eram poderosos e estão ligados às armas ancestrais. A própria existência desse reino é prejudicial à autoridade do governo, a ponto da simples menção ao seu nome ser suficiente para os Gorosei alegarem que Ohara havia aprendido demais. O século vazio também representa algo incômodo ao governo, que o faz apagar completamente esse período da história. Então, para resumir as coisas. Mil e cem anos atrás, quatro raças aladas desceram da lua. Skypians, Bilkans, Chandora e Lunarianos. Eles eram tecnologicamente avançados, capazes de construir os autômatos e as armas antigas. Tecnologia essa que é usada por Vegapunk em toda a sua ilha. Os Lunarianos usaram essa tecnologia para construir um reino de deuses no topo da Red Line. Nika era um Lunariano, os 20 reinos se uniram para usurpar os Lunarianos e formarem o governo mundial. O verdadeiro nome do reino antigo é Mary Joyce ou Mary Joy, como dissemos no vídeo passado. No entanto, existem algumas falhas com essa interpretação. Nika foi dito ter libertado escravos no passado. Isso significaria que a escravidão era desenfrenhada durante o século vazio, antes mesmo da formação do governo mundial. Os Lunarianos não pararam a escravidão, ou poderiam ter se envolvido ativamente na escravidão. Biologicamente, um Lunariano médio é superior a um humano médio. Eles podem produzir fogo, ter asas e podem sobreviver a qualquer terreno acidentado observado pelo Queen. Agora, dê uma olhada nos deuses de Skyper. A personalidade de Enel parece ser influenciada diretamente pelos deuses da lua, afinal, ele declarou que a lua é um lugar que pertence a Deus. Falando nisso, os dragões celestiais estão vestindo trajes de astronauta onde quer que vão. Eles poderiam estar tentando imitar os Lunarianos de alguma forma, como seres humanos que poderiam respirar na lua? Os Lunarianos poderiam ter um complexo de superioridade semelhante ao de Enel? Nika chamar a si mesmo de deus do sol seria seu ato de desafiar os deuses da lua. A razão pela qual Alabasta tem um poneglyphe é porque Nika já foi um aliado de Alabasta e dos 20 reinos restantes. Lembrem-se de God Valley, que foi apagado da história de maneira semelhante a Lulúzia. Esse evento foi apagado porque os marinheiros foram auxiliados pelo próprio rei dos piratas para derrotar Rox. Rox é um personagem que buscou o título de rei do mundo e Estelle observou que se ele pudesse se sentar no trono vazio, ele poderia ser o rei do mundo. O Yn é alguém que se senta no trono vazio, portanto é o rei. Yn também apagou Lulúzia devido a sabo saber da sua existência. A chave é que o governo mundial apagou o incidente de God Valley porque estava conectado ao Yn e eles foram auxiliados por piratas. Observem também que Doflamingo menciona o governo mundial de hoje, indicando que uma versão anterior do governo mundial poderia ter existido. Também, os revolucionários não se opõem diretamente ao governo, mas sim o domínio dos dragões celestiais como dito por Koala. Então, se modificarmos ligeiramente a interpretação acima, eis o que provavelmente aconteceu. Mil e cem anos atrás, quatro raças aladas desceram da lua, Skypians, Bilcans, Xandorianos e Lunarianos. Eles eram tecnologicamente avançados capazes de construir os autômatos e as armas ancestrais. Os Lunarianos usaram essa tecnologia para construir um reino de deuses no topo da Red Line. Os Lunarianos oprimiram e escravizaram a humanidade, sendo eles os dragões celestiais originais. Nika era um Lunariano que desafiou seu clã e foi chamado de deus do sol pela humanidade. Ele formou uma aliança com reinos em todo o mundo, incluindo os 20 reinos que formariam o governo mundial. Eles derrotaram com sucesso os Lunarianos. Nika formou um reino no topo da Red Line chamado Mary Joy e construiu uma versão anterior do governo mundial. No entanto, os 20 reinos o traíram. Eles foram capazes de extinguir toda a raça dos Lunarianos pelo acesso às armas ancestrais que antes pertenciam à raça lunar. Em seu último ato, Nika ordenou que seus aliados no país de Wano, que faria parte dessa versão do governo, construíssem poneglyphes contando a verdadeira história e os enviassem para todo o mundo. Esse pode ter sido o principal motivo do pedido de desculpas de Joy Boy, porque através dele, o governo teve acesso às armas ancestrais que os permitiram extinguir toda uma raça. Os D eram inimigos naturais dos deuses. Enquanto na interpretação de Rosinante, isso significa os dragões celestiais, também pode significar os próprios Lunarianos. Nós teorizamos que os D eram seguidores de Nika. Nessa capa, o Luffy pode ser visto com asas e com um dos seus olhos fechados. Nós sabemos que o D representa a meia lua. Os D poderiam ser descendentes de Nika, que poderia ser um meio Lunariano. Um protagonista fazendo parte de uma raça híbrida é um dos temas mais comuns de shounens e que o Oda ainda não utilizou, por exemplo, Gohan de Dragon Ball Z e Yasuke de Yu Yu Hakusho. O Red Rock e o Red Hawk de Luffy podem ser devido aos seus genes Lunaris, sua capacidade de produzir fogo a partir de seu próprio corpo. A tatuagem de Dragon se assemelha à tatuagem usada pelos shounjins e a do próprio King, ligando ainda mais o D ao povo da lua. Mas Luffy e Dragon não teriam asas. Bem, assim como todos os governantes de Skyper, Gunfall, Enel e Ubao, por exemplo, não tem asas. É também por isso que teorizo que os D são meio-sangue. Faria muito sentido narrativamente e explicaria toda a dinâmica entre Nika e os Lunarianos no passado, assim como o motivo pelo qual Nika foi derrotado. Reescrevendo então a história do século perdido, teríamos algo assim. Mil e cem anos atrás, quatro raças aladas desceram da lua, Skypians, Bilcans, Xandorianos e Lunarianos. Eles eram tecnologicamente avançados, capazes de construir os autômatos e as armas ancestrais. Os Lunarianos usaram essa tecnologia para construir um reino de deuses no topo da Red Line. Eles oprimiram e escravizaram a humanidade, sendo assim os Dragões Celestiais Originais. Nika era um Lunariano, ou um meio-Lunariano que desafiou seu clã e foi chamado de Deus do Sol. Ele formou uma aliança com reinos em todo o mundo, incluindo os 20 reinos que formariam o Governo Mundial. Eles derrotaram com sucesso os Lunarianos e Nika formou um reino no topo da Red Line chamado Mary Joy e construiu uma versão anterior do Governo Mundial. No entanto, os 20 reis o traíram e exterminaram toda a raça dos Lunarianos. Em seu último ato, Nika ordenou que seus aliados no País de Wano construíssem Poneglyphes e os enviassem para todo o mundo, incluindo o pedido de desculpas que ele enviou à Ilha dos Tritões. Seus descendentes levariam seu testamento ou a inicial D, que representa a meia-lua, assim como a promessa de que um dia ele retornaria para libertar o mundo do Governo Mundial que foi formado. E após isso, não haveria mais um governo de deuses ou de seres que se consideram superiores. Todos serão igualmente livres. E é essa a história que seria contada através do Real Poneglyph e que provavelmente será iniciada agora no Arco de Egghead, já que essa é a Ilha do Passado. Aqueles que estão no topo devem cair para que o mundo seja realmente livre e essa história se repete desde o início dos tempos. E pode ser justamente aqui que a história de Capa Genel se torna relevante, porque através dela vamos entender como um ser alado que se considera superior pode se tornar mais humano através do contato com a história do mundo e com os seres que habitam o planeta azul. Será que os Lunarianos vão ser capazes de viver em igualdade com todos os seres do mundo, ou será que o que aconteceu no século perdido vai se repetir? No passado, Nika tentou mudar o mundo, mas o mundo não estava pronto para isso. Hoje, o mundo clama por seu salvador e os tambores já estão soando a canção que libertará o mundo. Aliás, esses tambores não são novos para nós. Já ouviram falar do reino de Drun, a terra dos tambores? Será que... Bom, isso é um assunto para um próximo vídeo. E é com isso que nós encerramos esse vídeo galera, espero que vocês tenham gostado. Essa teoria a gente adaptou lá do Reddit, do usuário Pirate Folk. Recomendamos muito que vocês vejam a versão completa, é muito interessante, mas aqui é claro que a gente adaptou bastante de nossas próprias teorias e deu um toque a mais dela com a assinatura do canal Supernovas. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentarem aí embaixo o que vocês acharam. E se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Além disso, chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord já reformulado para vocês, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso galera, valeu!